Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de vestibular da FUVEST 2021, primeira fase, questão 12, que diz o seguinte. Um marceneiro possui um pedaço de madeira, o formato de um triângulo retângulo. Seus cadetos medem 12 e 35 centímetros. A partir dessa peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. Está aqui, o ângulo que ele está falando é esse aqui. A medida do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de... Bem, já deixei desenhado aí, para a gente ganhar um tempinho, né? Então, essa medida daqui é L. Como daqui para cá é 35, daqui para cá... Assim, procurei fazer isso bem na proporção mesmo, tá? Para poder ajudar a visualizar quando vocês derem uma olhada no tamanho que der o resultado aí, né? Como daqui para cá é 35, aqui vai ser 35 menos L. Na verdade, sempre quando você puder fazer a coisa na proporção é melhor, né? Então, essa medida daqui também é L. E essa medida daqui, ó, vai ser 12 menos L. Legal? Então, basta você fazer o quê? Semelhança entre esse triângulo daqui e esse triângulo daqui. Enxergaram? Então, vamos lá. Então, vou ter aqui. 12 menos L está para L, assim como L, que é essa medida daqui, vai estar para 35 menos L. Multiplicando cruzado, né? Sei que não é assim que se fala, mas vamos lá. Eu vou ter que 35 menos L, vezes 12 menos L, vai ser igual a L ao quadrado. Bem, como é que fica? 35 vezes 12, vou deixar esse valor aqui indicado, um pontinho bem grandinho aí para poder... A gente lembra aqui a multiplicação, menos 12L, menos 35L, mais L ao quadrado, vai ser igual a L ao quadrado. Não vai ser de segundo grau, que vai facilitar um pouquinho nossa vida, né? Nem tanto porque a conta ficou um pouquinho chata, né, pessoal? Vamos ter que fazer uma continha chata aí. E como é que vai ser isso, ó? Então, L vai ser igual a 35 vezes 12, dividido por 35 mais 12. Deixa eu ver se eu deixei outra página engatilhada. Deixei. Então, ó, 35 mais 12 dá 7, 47. 35 vezes 12 é 35 vezes 10, mais 35 vezes 2. Então, 350 mais 70, isso aqui vai dar 420. Legal? Então, vou ter que dividir 420 por 47. Vamos devagarinho, porque eu adoro errar esse tipo de conta. Bem, vamos lá, devagar. Que tal 8? 8 vezes 7, 56, vai 5, 32, 37. Acho que até agora tudo bem. 4. Pedi um emprestado aqui, 11 para 7. Seria 5, então 4. 44. Bem, como eu botei um zero aqui, botei uma vírgula, que tal? 9. 9 vezes 7, 63, vai 6. Cuidado. Acho até bom apagar aquele 5 ali, porque ele vai me induzir ao erro aí. Espera aí, devagarinho. 1 vezes 6, 36, 42. É, já dá uma aproximação razoável. É, 8,9 qualquer coisa, tá? Então, bem próximo de 9, letra C de cachorro louco. Espero que o gabarito seja esse, mas digo com tranquilidade para vocês, porque se tiver errado, eu vou detonar o vídeo. Então, pode ficar tranquilo que é isso mesmo. Letra C de cachorro louco, e não se fala mais nisso, numa questão bem bonitinha, né? As continhas um pouquinho chatas, mas faz parte do show, né, gente? Os caras têm que saber se você sabe fazer conta também, mesmo as contas mais básicas. É isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se você gosta do trabalho com os inimigos, se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.